Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais uma inauguração de uma série muito top aqui pro canal, o Achamos no Celeiro, meus queridos. Então já para tudo que você está fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, vocês estavam me chamando no comentário aí de Mending Soft, Mendingo Soft, eu sei lá o que era aquilo. Pois é, agora eu fiz a barba, fiz o cabelo, tô bonitão, tô a caractere do canal, show de bola? Manos, a série vai funcionar mais ou menos assim. Eu estou com esse carro de começo, que é o do Audi R8 do Need for Speed Carbon, pra começar a série, beleza? Mas depois eu vou, é... depois que eu procurar o primeiro carro abandonado, eu vou achar o próximo com o carro que eu peguei, beleza? Então, mano, se liga aí no movimento e já larga o like aí que eu tô olhando, show de bola? Vamos que vamos entrar aqui no jet do R8 que vocês vão ver. Manos, eu fiquei sabendo que o carro, o nosso novo carro tá mais ou menos ali pro lado das bananeiras, tá ligado? Ele tá pelo lado da bananeira ali, eu não sei mais ou menos aonde é. Eu só fiquei sabendo, eu pelo informações aqui do meu assessor Gali Mendes, se você não conhece, camarada, gente boa demais. O canal dele tá na descrição aí, tá ligado? Ele falou pra mim que, mano, tem um carro muito... um cara famoso aí, tá ligado? Que é recém falecido, se você sabe quem que é, já... já... já deixa nos comentários, tá ligado? O cara faleceu recentemente, o carro tá abandonado, mano. E, mano, vamos lá ver que carro que é, tá ligado? Não sei que carro que é, mas eu vou pegar pra gente tunar, mexer, pra gente ir pro próximo abandonado, mano. Sei não, hein, velho? Vamos ver aí o que carro que é. Eu fiquei sabendo que ele tá pras bananeiras. As bananeiras aqui no Forza Horizon 3, mano, fica na quebrada aqui, mais ou menos, nesse lado aqui, mais ou menos, ó. Tá ligado? Fica mais ou menos desse lado. Eu tô aqui na manete, galera, mas só pra... Pra me ter uma facilidade de usar o drone, localizar o veículo mais fácil, tá ligado? Esse achamos no celeiro aqui, mano, vai ter muito carro top. Vai ter muito carro de filme, mano. Então, mano, não perca, tá ligado? O trem aqui vai ser muito doido. Eu já entrei, já cortei pra dentro do mato aqui, tá ligado? Porque falaram que ele tá aqui pro lado das bananeiras. Então, mano, vamos já dar um liga aqui e ver onde que esse carro tá, mano. É louco o cachoeiro, ó. Eu acho que ele tá nessa quebrada aqui, ó. Eu acho que por aqui, ó, eu já corto as bananeiras, tiozão. Nossa, mano. Eu vou pegar esse carro, mano. Eu vou reformar ele com muito carinho, tá ligado? Então, vamos fazer umas paradas muito bacanas. Eu fiquei sabendo que era de um ator de filme aí, entendeu? O cara... Nossa, mano. Esse carro é conhecido demais, velho. É, galera. Eu tô tentando avistar a bananeira. Eu já avistei um monte de bananeira aqui. Mas até então, não tô achando... Não tô achando o carro, galera. Será que ele deve tá pro meio das bananeiras? Vocês já sabem mais ou menos que carro que deve ser, mano? O pior é que é difícil, né, mano? Porque se o carro tiver muito sujo, já tiver muitos anos que tá ali... Ele vai, tipo, meio que se camuflar nas bananeiras. E a bananeira tá cheia de cerca, rapaziada. Aí é complicado, hein? Nossa, mano. Ficar brincando de esconde-esconde com o carro é cabuloso. Vou sair cortando pro meio do pega-pega aqui, tiozão. Ó. Vou cortar aqui. Deixa eu cortar pro lado de cá. Ó, eu tô... Olha, mano. Eu tô avistando um farol ali, tiozão. Eu já avistei um farol. Se liga, mano. Ah, mano. Não é possível. Olha o menino aqui, galera. Olha. Olha o menino aqui, tiozão. Se liga. Ah, mano. É ele mesmo. Que carro que é esse, galera? Vocês tão vendo que carro que é esse? Deixa eu dar uma ré aqui. Nossa. O problema é se eu cortar a cerca do povo aqui, tá ligado? Olha. Abandonado, galera. Olha. Abandonado. Deixa eu cortar a cerca aqui. Se liga, mano. Abandonado, mano. Olha. Vou até botar o drone aqui pra gente conferir como é que o carro tá, mano. Aí é sacanagem, hein? Olha. Abandonadinho, mano. Olha. Nossa, mano. Chega tá dando dó, hein? Tem até um boneco lá dentro, tiozão. Você é louco, cachoeiro. Olha. Nossa, mano. Chega tá dando dó, mano. Olha. Vamos ter que levar, né, mano? Pra casa. Olha. Rapaziada. Já levei ele aqui pra dentro lá da garagem, tá ligado? E agora, mano, é esperar o bichão ficar pronto. Vamos ver como é que ele vai ficar, tá ligado? E, mano, é isso. Eu vou... Nossa, mano. No próximo episódio ele já vai tá pronto, tá ligado? Vai tá daquele modelo. Eu vou tá com o R8 aqui por enquanto. Só até ele ficar pronto. Na hora que ele ficar prontão, é o GTR do Brian, mano. Um R34. Ele tava muito feio, muito feio mesmo. No meio de umas baraneiras. Se tiver alguma coisa funcionando lá, eu acho que o meu mecânico vai saber lá o que ele vai resolver, tá ligado? Mas vamos que vamos, né, galera? Eu vou me esforçar bastante pra fazer essa série ficar muito da hora pra vocês. Show de bola? Vamos ver aí que próximo carro a gente pode procurar e achar aí. Vai que a gente ache um outro lugar. Né, mano? Não sei. Vamos ver o que a gente pode fazer. Show de bola? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Show de bola? E tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui e é nóis. Não se esqueça de deixar o like. Próximo vídeo do Achamos é com o GTR. Show de bola? Vamos ver que próximo carro que é. Deixem nos comentários aí qual o próximo carro que a gente pode fazer, beleza? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! E aí 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 E aí